Prefeito Adailson Machado, encerrando hoje com chave de ouro, saia rodada, essa grande festa de 53 anos de Paulo Ramos. Com certeza, é um momento especial. Estamos aqui no encerramento da nossa emancipação política dos 53 anos de Paulo Ramos. Logo, logo a gente terá um show do saia rodada, do Alanzinho Coreano, com muita chuva, abençoado por Deus. E parabéns Paulo Ramos uma vez. Estamos juntos e sempre trabalhando pelo nosso município. 53 anos de Paulo Ramos, claro, não poderia faltar aqui e sair rodada. Olha o que está aqui do nosso lado, que vai já já animar aí, vai fechar com chave de ouro. Oi galera, galera de Paulo Ramos, é que é um prazer estar aqui. Meu prefeito Adailson, Adélson Machado, é que é um prazer estar aqui na sua cidade para comemorar os 53 anos aqui dessa cidade maravilhosa de Paulo Ramos. Que na verdade já me recebeu muito bem, muito obrigado. E agora, depois do Alanzinho aí, a gente vai meter porra para a galera aí. Eu estou com saudade de ti, deixa louca, de bem de essa boca, chamar de safar. Tá certo, 53 anos de Paulo Ramos, com ele. Tchau. Eu quero agradecer ao bom Deus por estar hoje aqui, mais um dia especial na nossa cidade. Dizer a todos o Paulo Ramos, a todos os visitantes, dizer da emoção que está hoje aqui nesse município, desenvolvendo esse município. Eu quero agradecer a todos o Paulo Ramos, a todos os visitantes, vamos cantar o parabéns para o Paulo Ramos. A mãozinha para o Brasil, assim, ó. Parabéns para você. E o quê? O povo cantando. Felicidade. Muitos anos. Vai, já, vai. O que é 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 o que Obrigado.